Beija aqui, beija com lá E nem vem com esse papo que não pode Se você fica na intenção de provocar Já sei muito bem que você é assim Adoro o seu jeito, nem penso em mudar Se faz inocência, me deixo levar E eu envolvido, você vê no que vai dar Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer Beija aqui, beija com lá Só não para de beijar Beija sim, tô sozinho Que vontade de te amar E nem vem com esse papo que não pode Se você fica na intenção de provocar Beija aqui, beija com lá Só não para de beijar Beija sim, tô sozinho Que vontade de te amar E nem vem com esse papo que não pode Se você fica na intenção de provocar Já sei muito bem que você é assim Adoro o seu jeito, nem conheço em mudar Se faz inocência, me deixo levar E eu envolvido, você vê no que vai dar Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer Fecho os olhos, imagina Eu, você e muito clima Sabe muito bem, tudo com você Só me dá prazer E aí Obrigado.